E falando de Manchester United, Fred Caldeira, a gente esperou você para a gente ter esse bate-papo aqui. Porque nós temos muitas mudanças na diretoria, um tem rag mantido e algumas boas perspectivas. Vou deixar com você para trazer quais as sensações que você está tendo aí da imprensa, dos torcedores. O que a galera tem falado desse novo Manchester United? Pode surpreender ou não como é que está sendo essa pré-temporada do United e agora início nas competições? Cara, o Manchester United, a gente já tinha falado aqui, ele desde a chegada da nova gestão de futebol em janeiro do Jim Ratcliffe, o United fez uma reformulação da diretoria e a gente já tinha até falado que foi uma boa janela de transferências de diretores. Trouxe o Omar Berrada, que era um cara muito importante para o Manchester City para ser o novo CEO, trouxe o Dan Ashworth do Newcastle, trouxe o Wilcox do Southampton, enfim, trouxe uma galera que entende de futebol para gerir o futebol e não uma galera que entendia de banco para gerir o futebol, como foi por um tempo no Manchester United. E essa nova diretoria esteve à frente dessa janela de transferências que, para mim, até aqui me parece a melhor dos times ingleses. eu acho que o Manchester United se movimentou muito bem, se livrou de alguns jogadores que realmente não faziam mais sentido continuar, o Vahane, ele foi para o Como da Itália, o Martial, em fim de contrato, até agora não foi contratado por ninguém, mesmo livre do mercado, o Ambi Saka, eu acho que poderia até ter ficado, mas foi uma boa proposta financeira do West Ham para o United até fazer uma grana, o Amrabá voltou para a Fiorentina, acho que não vai voltar para o Manchester United, enfim, e aí trouxe, atacou alguns problemas específicos, não todos, mas, cara, trazer o De Ligt, que também eu quero te ouvir, quero ouvir vocês dois, porque o De Ligt não foi o que parecia ser nem na Juventus nem no Bayern, mas é um cara melhor do que o Maguire, me parece, é melhor do que o Vindelof, e ele chega a princípio para ser o titular ao lado do Lisandro, mas tem também o Leninho Rô, que acabou se machucando, infelizmente, vai ficar três meses fora, mas é um cara que vem por um valor razoável, como a gente vê na tela, trouxe o Zerxi do Bolonha, que já chegou fazendo gol, o Mazraoui como opção para essa lateral, ele faz as duas, né, Arthur, mas ele é mais lateral direito. É, pode jogar de ala também, se quiser jogar com três zagueiros. Se quiser jogar com três zagueiros. A questão é, precisa pegar o Gart, que eu acho que está próximo, né, Clarinha, de pegar o Gart do PSG, e seria bom pegar o lateral esquerdo, porque nesse momento, por mais que o Mazraoui possa fazer a esquerda, os dois laterais esquerdos estão machucados como quase cinco estão, né, o Luke Shaw e o Malácia. Gente, atenção, o Malácia, ele não joga há tanto tempo que é provável que o Gundogan jogue antes pelo Manchester City na Premier League do que o Malácia. O Malácia não joga desde antes do Gundogan fazer a última partida dele pelo Manchester City. Nossa. Então, é muito tempo, é uma lacuna que eu acho que ainda está grande, inclusive, para o time titular. E tem o Santi voltando, né, de empréstimo. Então, assim, me parece que o time melhorou, que o elenco melhorou, mas antes de entrar nas pormenores, eu queria ouvir vocês um pouco, né, do Delete, principalmente. Antes do Delete, só para passar a informação do Gart, Clarinha, está praticamente certo, né? É, está praticamente tudo acertado, assim, detalhes. O PSG quer negociar, para negociar. Então, não é um jogador que o United quer, mas o PSG, todo mundo quer. Então, é apenas uma questão de organização, de burocracia, mas todo mundo quer. O PSG fez uma primeira temporada com o Gart, em que o início, o início da temporada do Gart, assim, é muito, muito boa. Pelo menos ali, os cinco, seis primeiros jogos, era considerado o melhor jogador do PSG. Algo aconteceu com o Luiz Henrique, que não ficou bem explicado. Assim, a imprensa não conseguiu, assim, não teve, ninguém filtrou exatamente o que aconteceu, mas claramente aconteceu algo. E aí, assim, não é nem necessariamente algo sério, mas o Luiz Henrique, identificou algo no Gart que ele não queria. E o Gart ficou realmente, assim, marginalizado do time titular, mas eu acho que é um jogador com muita qualidade, que eu acho que teve algo que não funcionou no PSG, mas eu acho que tem, assim, qualidade para ser titular de time brigando por grandes coisas. Você não acha, eu acho, acho, e tem uma dúvida nessa questão da titularidade, porque o Gart é basicamente um Casemiro uruguaio, não estou comparando qualidade, estou falando de estilo e posição. É para a posição. Se eles vão trazer o Gart, Fred, situação do Casemiro, que assim, foi muito criticado na temporada passada, acho que ele foi bem no primeiro jogo da Premier League, mas é um concorrente muito forte para a posição, até porque os valores que vão pagar no Gart justificam isso, né? cara, faz sentido para o United colocar uma pressão no Casemiro, o Casemiro, ele precisa dar uma resposta nessa temporada, a primeira temporada do Casemiro é excepcional, sim, a segunda é ruim, inclusive com lesões que ele não costumava ter, o Casemiro nunca tinha tido uma lesão muscular e teve duas ou três no Manchester United na temporada passada, e agora ele, pelo menos, com a ausência da convocação para a Copa América, ele teve um tempo para descansar e para fazer a pré-temporada completa e já chegou bem, a Tati já falou várias vezes aqui, o Casemiro mesmo no auge no Real Madrid, ele começava a temporada um pouco devagar e demorava para engrenar, agora ele não tem tempo para perder, e se via o Gart menos tempo ainda, o Casemiro deu duas boas mensagens nos dois primeiros jogos da Supercopa da Inglaterra, mesmo com a derrota para o City e na vitória contra o Fulham, vamos ver qual Casemiro o Manchester United terá nessa temporada para entender o que o Gart tem de espaço dentro do time titular, porque a outra vaga não tem discussão, é o Kobe Maynou, que é um cara para sair um pouco mais para o jogo e não ficar tanto. Agora, também tem uma coisa, o Casemiro já é um jogador de 32 anos, né? Por mais que a gente imagine que ele ainda tenha alguns anos, se você traz um Gart, que é um jogador que por diversos motivos não é apenas uma qualidade, mas ele não estava sendo titular no PSG e você traz dele para ser o cara para brigar com o Casemiro, mas pensando que ele pode ser a reposição do Casemiro, porque o Gart tem 23 anos. É, é nuvem. E parece interessante você dosar, a depender, tipo assim, o Casemiro começou muito mal, o Gart ganha chance, o Casemiro começou muito bem, o Gart vai jogar ali na Copa, vai ganhando espaço e tal e talvez em um ou dois anos ser uma reposição, né? Você fazer o contrário, né? Você, aos poucos, ser o Gart, o titular e o Casemiro, eu imagino que em dois, três anos ele não vai jogar igual, não vai conseguir fazer todos os jogos da temporada. Então, eu acho interessante. Não sei se teve alguma briga de bastidor no Paris Saint-Germain, isso eu não tenho informação, mas me parece que em termos de futebol, o Luiz Henrique é outra coisa, né? Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos de volantes que são especialistas em destruir, não em construir. Você tem o Palinha, você tem o Casemiro, você tem o Gart, tem outros nomes. Mas quando você quer jogar com dois caras construtores no meio campo, ou pelo menos com esse primeiro homem de construção, como foi o Real Madrid com o Toni Kroos, eu não estou comparando, faz mais sentido você ter um Vitinha e um João Neves pelo setor do que propriamente o Gart. mas no Sporting o Gart era titular absoluto, cara. Sim. Absoluto. E foi muito importante para a conquista do Campeonato Português. Então, me estranha ele não ter se firmado no Paris Saint-Germain e acho uma excelente contratação do Manchester United. Vai ter minutos, com certeza. Falando do De Ligt, que aí eu vou passar a bola para a Clarinha também, já que você perguntou, Fred. Cara, eu acho que é uma das principais burradas da diretoria do bairro de Munique. Tem um ponto que eu entendo. O De Ligt chegou ganhando muito e numa diretoria antiga com o Salihamzic e Kahn. Aos poucos, essa diretoria nova com o Max Weber e também com o próprio Freund, eles estão limpando um pouquinho desses gastos excessivos que a outra diretoria fez. E o De Ligt é visto por vários treinadores, não como um cara de construção defensiva, porque hoje em dia está na moda o zagueiro que sabe sair jogando, mas como um cara mais de confronto homem a homem, um cara bom de bola aérea, de cobertura, muito bem, ele é forte fisicamente, enfim. E talvez o Kahn, pelo que ele quer jogar, ele gostaria de caras com mais características de construção. Agora, você não pode mandar embora o seu principal zagueiro sem contratar outro. O De Ligt era o principal zagueiro do Bayern de Munique. Na temporada passada, fechou sendo o principal zagueiro e foi muito bem nessa campanha de reta final da Liga dos Campeões que terminou na semifinal. Então, eu acho que pagou um valor mais alto na casa dos 67, 65, 67 milhões para Juventus e vendeu por 45. Um jogador muito jovem ainda. Acho que foi um erro do Bayern de Munique nessa janela e não sei o que a Clarinha pensa, mas eu gosto do jogador. tem muito a acrescentar ainda e está em plena evolução na carreira. O De Ligt é jovem, está com 23, 24 anos. Me estranhou, Clarinha? O que eu acho mais estranho é por conta da idade do De Ligt, porque eu acho que é um jogador que quando explodiu no Ajax, a gente tinha uma sensação de que ele já estava meio pronto. Talvez para aquele time ele estivesse. E o que aconteceu muito na Itália é que ele chegou no lugar onde a tática era muito diferente, a forma de jogar era muito diferente e ele teve muita dificuldade. Ele, assim, era aquela coisa que muitas vezes ele salvava um lance, mas se você assistisse o jogo inteiro, ele tinha uma dificuldade de posicionamento, de tática, da forma como a Juventus jogava, que eu acho que, primeiro, ele evoluiu com isso, porque eu acho que, taticamente, o futebol italiano ele é muito bom para você evoluir para isso, mas, no fim, ele mesmo também já não estava satisfeito com a Juventus por conta de toda a situação da Juventus e eu acho que, eu estava vendo o povo aqui no chat, porque PSG é cemitério de jogador e o United é cemitério de jogador. Sinceramente, se você colocar o Juventus nesse aí, Juventus foi mais cemitério de jogador do que qualquer um desses aí. Se você pensar que, beleza, o PSG foi cemitério de jogador para estrela, ok, mas para jovem está sendo o contrário, a quantidade de jovem que está tendo chance e tal e que está depois, enfim. Então, muita calma nessa hora, tá, minha gente? Acho que o United também tem momentos e momentos. Eu entendo que agora é uma situação em um contexto bem diferente para o The Elite. Eu acho interessante também para o United, eu gosto da contratação. sobre o Bayern, assim, eu confesso que eu não acompanhei tanto a ponto de falar, olha, vai fazer uma falta absurda, mas eu acho muito boa a contratação, eu acho que é um jogador que ainda tem muito a, assim, a evoluir e se firmar no auge. Eu acho que a gente não viu o auge do The Elite ainda. Eu acho que ele foi aprendendo o que foi do futebol italiano, o que foi do futebol alemão, pensando, né, nos dois mais recentes e eu acho que ele tem muita condição de se firmar num auge bom, assim. É um reencontro com o Ten Hag, né? A última temporada do The Elite no Ajax é com o próprio Ten Hag, quando ele é vendido para Juventus. Cara, ele chega para uma posição que era urgentíssima e chega o Yoho que é para um valor até superior ao do The Elite, mas ainda é um jogador em processo muito claro de desenvolvimento, 19 anos de idade, né? Teve o azar agora da lesão no metatarso, vai ficar três meses fora. O Yoho? Não é nem uma lesão. É. Ah, não vi? Não é nem uma lesão que dá para colocar naquele pacote de lesões musculares que você pode desconfiar um pouco do que está acontecendo no clube. Foi um azar mesmo, uma fratura. É, eu não tinha visto. É, uma pena. Uma pena, mas tem o The Elite para jogar ao lado do Lisandro e o Yoho para brigar com esses dois, né? Sim. E aí futuramente pode vender o Magoia com um pouco mais de estofo na posição porque se o United tivesse vendido, por exemplo, Magoia na temporada passada como quase vendeu, teria terminado a temporada sem ter quem jogar, né? Como o Casemiro teve que jogar nas águas algumas vezes. É. O Masraui, eu acho que faz todo sentido para todo mundo, tá? No bairro, ele não estava sendo tão utilizado. E é bom jogador, tá? Só que se machuca muito. Vamos ver agora com o Manchester United, né? Mais ou então, né? É, mas assim, se ele estiver bem, eu acho um bom jogador, jogador de seleção marroquina. A seleção marroquina utiliza ele como lateral esquerdo, então ele pode fazer as duas. Eu acho versátil e eu acho um acerto. e o Zirk Zee começou no Bayern, né? Assim, eu não entendo como é que o Bayern perdeu o jogador, eu acho que é muito mais uma questão de empresário e tal, e querer ter minutos urgentemente do que qualquer outra coisa, mas eu gosto muito do Zirk Zee. Eu acho ele como, ele é um dos caras que mais hoje tem talento na recepção orientada da bola, né? Ele já domina com uma classe sabendo exatamente o que ele vai fazer e às vezes driblando, direcionando e driblando. E em qualquer área do campo, né? Assim, se você pega o mapa de calor dele, ele é um jogador que atua durante, assim, se você pensar lateralmente, assim, em todo o campo, obviamente, na faixa de ataque, né? Mas lateralmente, é um jogador muito versátil, muito, assim, de muito talento. Ele era desejado na Itália por outros clubes, quando existia, inclusive, muito forte o interesse do Milan e, no fim das contas, era o que chegou mais próximo antes do United. Eu lembro que eu falava assim, gente, é perfeito, porque é um jogador que tem muita qualidade, muito inteligente. Eu tenho uma questão só, não com ele, mas com o técnico que vai estar com ele, porque eu acho que ele é um jogador que precisa de uma orientação de movimentação importante, então, acho que precisa ter um trabalho técnico importante, não é aquele jogador que você solta em campo e meio que ele se resolve, sabe? Eu acho que ele precisa de uma orientação de movimentação junto com o time para fazer ele funcionar, porque ele se movimenta muito, então ele precisa dessas opções, assim. Mas eu acho um muito bom jogador e é verdade, né, Fred, que talvez o United fosse o time que mais precisasse, mas é uma janela muito boa. É muito boa, é muito boa, e para o time titular, né, e não só para o elenco. Cara, o meu grande sonho para essa temporada do United, eu acho, eu não sei se o Ten Hag vai colocar isso em campo em algum momento, mas eu adoraria muito ver uma dupla de ataque, Hoilund e Zirkezi. Assim, eu acho que isso funcionaria muito bem, são dois jogadores que podem, o Zirkezi pode ser tanto o segundo do Hoilund ou o contrário, eles podem alternar na mesma partida, quem é que serve quem, quem é que entra mais na área, quem é que fica mais de armador ali, e com o Bruno Fernandes municiando esses dois, ainda mais que o United não tem dois pontas absolutamente irretiráveis do time titular. O Rashford fez uma temporada ruim e o Garnaccio é um cara inconstante. Eu não vou nem contar o Anthony, porque eu acho que ele não é nem opção para o time titular e o Diallo ainda é muito jovem. Então, quando você não tem dois pontos estabelecidos, seria interessante, na minha visão, que o Ten Hag pudesse, no momento não dá porque o Hoilund está machucado, mas se eles conseguissem estar os dois bem fisicamente, eu gostaria de ver uma dupla de ataque, que é algo difícil de você ver hoje em dia, ainda mais na primeira prateleira, seria bacana ver. Obrigado.